Começa agora o Think About, que fala hoje sobre a importância do seguro residencial para o seu home office. Aqui, para conversar com a gente sobre o assunto, estão o diretor-presidente da Bradesco Alto, Ramos Alimentares, o Ney Dias. Bem-vindo, Ney. Oi, Adriana. Obrigado aqui pelo convite. Um abraço a todos aí que estão nos assistindo. E também o CEO da FinkSeg, o André Gregori. Bem-vindo, André. Oi, Adriana. Tudo bem? Olá, Ney. Tudo bem? Satisfação falar com você de novo. Um grande parceiro aí da FinkSeg e eu sou um grande admirador do Ney pela carreira toda dele. Por que é tão importante o seguro residencial para o seu home office? Bom, obrigado pela pergunta, Adriana. Realmente é uma pergunta que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. As pessoas, acho que nunca ficaram tanto tempo nas suas casas. E com isso, a gente tem notado não só uma procura cada vez maior pelo seguro residencial, mas especialmente por garantir proteção de equipamentos que elas passam agora a ter full time nas suas residências, como computadores, notebooks, enfim, equipamentos profissionais. Então, o interesse pelo seguro residencial especificamente, mas pela proteção de uma forma mais ampla e pela assistência também, porque você passando mais tempo em casa, você percebe que tem uma coisa que não está funcionando, enfim, e aí você acaba precisando realmente cada vez mais das assistências. A gente notou uma demanda entre 80% e 90% maior dos nossos serviços assistenciais. E as pessoas procurando também coberturas mais robustas. Mas um ponto que eu gosto sempre de falar, o seguro residencial, muita gente às vezes não tem ou opta por não ter, pela questão da baixa severidade. Ah, isso acontece muito raramente. Mas um ponto que é importantíssimo é que o seguro que mais faz sentido a gente ter é aquele que tem alta severidade, quer dizer, se ele acontecer tem um impacto significativo no nosso orçamento, e a gente sabe que a casa, o apartamento, na questão de valor, é o bem muitas vezes mais precioso que a pessoa tem, de mais alto valor. Então, quando acontece alguma coisa, ele tem um alto impacto financeiro. E aí o seguro residencial, ele vem bem a calhar, porque é uma maneira que você tem de transferir esse risco de alto valor para uma seguradora. André, por que o seguro residencial é tão importante para o seu home office? Então, primeiro eu concordo com o Ney, que a procura aumentou bastante por esse tipo de proteção, o seguro da residência. Notadamente depois, obviamente, depois do fenômeno que aconteceu, infelizmente, devido à pandemia, as pessoas mais em casa, e começaram a conhecer, na verdade, Ney, não sei se você concorda, mas existia um certo desconhecimento de que existia esse produto no Brasil. Por um lado, o desconhecimento do cliente, e por um outro lado, uma certa, não vou dizer boa vontade, mas não fazia muito parte do portfólio do corretor tradicional. Geralmente, ele vende mais alguns seguros tipo alto, mais vida, e o residencial acabava indo sempre meio como um... Ah, tá bom, você não quer esse, não quer esse? Que tal um seguro de vida? Então, um seguro residencial. Não sei se você concorda, Ney, mas ele vinha... Ele não era vendido, ele era meio que ofertado, tipo, ah, não colou o seguro alto, não colou o seguro vida, vamos tentar vender um residencial aqui. E muitas vezes era falado mais dessa parte da assistência. Da assistência. Em si, da cobertura, que é tão importante para as pessoas. Mas se a gente for pegar um efeito positivo do estudo que a gente está enfrentando, é essa percepção maior de risco que as pessoas estão. É, com certeza. Tanto no seguro residencial quanto no seguro de vida também. Quer dizer, as pessoas também correram... Seguro saúde, seguro de vida. Saúde a gente acaba aqui não tendo muito termômetro, mas a gente tem o termômetro no vida, mas óbvio que a gente vê o mercado. Então, realmente, tem acontecido esse fenômeno. Mas, respondendo a sua pergunta de forma... Tentando ser objetivo, Adriano, aqui, sem tendo de diversar muito, eu, no meu caso, sempre tive seguro residencial. Primeiro que eu acho que o custo, e o Ney, eu concordo mais uma vez com o Ney quando ele fala de severidade, como é um seguro de baixa frequência, vamos dizer assim, mas sem alta severidade, ele acaba tendo um custo bastante atraente para o consumidor, para o cliente. Então, eu, como cliente, sempre tive seguro residencial em toda casa que eu morei. E sempre falava para os meus amigos, por que você não contrata um seguro? Ainda mais agora, sim, em função das assistências e tudo mais. Mas a pessoa só dava valor quando, putz, olha, teve um alagamento. Coisa que eu, talvez, ouça mais de problema de amigos, assim, de severidade, é que teve alagamento porque estourou um cano ou fez alguma coisa desse gênero. Eu mesmo, na minha casa, tive uma vez um problema desse. Por que não tem seguro? Acho que depois da pandemia, as pessoas estão conhecendo mais, ficando mais em casa e, por óbvio, tendo que contratar mais seguro e ampliando também as coberturas, como o Ney falou, para a linha marrom, linha branca, computadores, né? Então, está dentro dessas linhas e outros bens que ficam em casa. Eu queria comentar um ponto aqui que o André colocou, que é extremamente importante. Aqui no Brasil, como a gente não está tão sujeito assim a furacão, terremotos, etc., o seguro residencial no Brasil é extremamente barato quando a gente compara, mesmo com países da região e com os Estados Unidos. A taxa aqui no Brasil é em torno de entre 0,1% e 0,2% do valor do bem. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, esse número é cinco a seis vezes maior. Ela fica entre 0,8%, dependendo do estado. Cada estado americano tem mais intempéries, você tem mais incêndio na Califórnia, você tem mais furacão ali na região do Golfo e na Flórida, na costa leste ali, sul. Mas, para você ter uma ideia, um seguro residencial nos Estados Unidos custa, em média, 1.100 dólares. 1.100 dólares, é. Aqui no Brasil, a gente está na casa dos 100 dólares, 100 a 200 dólares, dependendo do imóvel, comparando coisas comparáveis. Então, realmente, vale muito a pena no Brasil. Vale muito a pena. Com o Chile, por exemplo, que é um país que está mais sujeito a terremoto, o custo lá também é mais alto até no que os Estados Unidos. Custo médio... É mais alto nos Estados Unidos. Eu ia falar, México também. México também tem algumas regiões, o México também são bem mais alto. O seguro residencial, ele teve um crescimento em volume de prêmios no primeiro semestre de 2021, comparado com o primeiro semestre de 2020, de 19,1%. Esses dados são da Federação Nacional de Seguros Gerais, a FEMSEG. Não entram as assistências, mas as assistências estão sendo bem contratadas. Ah, porque fica em casa mais tempo, a geladeira, o fogão, problemas de hidráulica. Tem uma percepção de alguma assistência que aumentou bastante? Claramente, eu diria que esse movimento, esse crescimento de quase 20%, e que vem se mantendo desde o ano passado, nesse forte crescimento, tem a ver com alguns movimentos. Então, um é das pessoas perceberem, bem em linha com o que a gente falou aqui, a necessidade de ter um seguro residencial e perceber que muita gente não sabe que o custo é tão interessante, competitivo, vale tão a pena, mas muita gente que tinha o seguro, mas não tinha se dado conta de que, às vezes, estava com um seguro muito baixo, com uma importância segurada muito baixa. Então, houve também um, vamos dizer assim, um upgrade em termos de valor de cobertura e de contratação de uma assistência mais robusta. Em vez de ter uma assistência básica, uma assistência incluindo outros benefícios, incluindo linha branca, linha marrom, como o André falou aqui. Então, você comentou bem, Adriana, não tem o custo separado, mas ele está dentro, esse valor da assistência está dentro do prêmio cobrado como um todo. Então, esses movimentos e essa percepção também das pessoas estarem trabalhando mais dentro de casa, elas têm mais, vamos dizer assim, elas necessitaram aumentar um pouco a sua importância segurada em função do que a gente chama de conteúdo, de tudo aquilo que está dentro do imóvel, além do imóvel em si. Então, você tem a parte de imóveis, a parte de eletrodomésticos, que no caso, vamos dizer assim, de um incêndio, tem também um valor bastante expressivo da cobertura. Essa pessoa, na hora que vai contratar, ela quer investigar tudo em relação à linha branca, assistência para a linha branca, para a linha marrom, o que tem de hidráulica. Então, a venda também está sendo consultiva, não é só fazer tudo 100% online. André, na plataforma Bidu, como está sendo mesclado essa venda online com a venda consultiva? A gente, por essência, na Bidu, a gente é uma plataforma que se propõe a fazer tudo 100% online. Então, o que a gente tenta fazer é mostrar dentro do ambiente online as coberturas todas que a pessoa tem? E é muito simples de você entender, principalmente quando você fala de coberturas residenciais. Daí você fala, você inclui linha branca, inclui, por exemplo, você pode incluir ou excluir joias e outros valores, você pode incluir ou excluir, enfim, pertences como computador, gadgets, aí você coloca dois, três, ou quatro, ou cinco, ou dez, ou seja lá quantos forem. Quer dizer, ele é um seguro que, sim, ele é consultivo, porque as pessoas não conhecem, como a gente falou aqui já várias vezes, repetidamente, mas, por outro lado, a gente se beneficia, se eu posso falar beneficiar, na verdade, é o nosso grande fornecedor, mas a gente se beneficia do Google. Se você pegar a palavra seguro residencial ou proteção residencial ou assistência residencial, ele aumentou mais de duas vezes a procura pela palavra do ano passado para esse ano. Isso é dado do Google. Então, com isso, as pessoas acabam se informando via online e indo para a plataforma, no nosso caso, só fechar o negócio. A gente tem uma central de atendimento, elas não estão comprando um pedaço de papel que só vem um boleto para pagar todo mês. Elas estão percebendo o valor. E no seguro residencial, ou por chats, ou por WhatsApp, a gente tenta sanar as dúvidas. Mas as dúvidas, basicamente, são essas mesmas. O que dá para incluir, o que não dá para incluir dentro da proteção. Principalmente agora, com esse fenômeno de home office, as pessoas estão percebendo o valor. E funciona muito boca a boca. Uma coisa também que a gente observa, aqui, como a gente tem uma carteira grande, a gente tem um milhão e meio de itens, a gente observa, muitas vezes, uma subcontratação ainda. Então, principalmente de casas de maior valor, você vê, às vezes, que a contratação foi num valor menor e o dano acaba sendo muito superior ao valor que ela tinha contratado. Especialmente em casas de maior valor. Porque as pessoas não se dão conta que você tem... Até para apagar o incêndio, mesmo que o incêndio não tenha sido de tão grandes proporções, quando o bombeiro vai apagar aquele incêndio, só aquela água, aquela água suja, destrói praticamente tudo que você tem dentro de casa. Então, o dano acaba sendo de uma severidade muito maior do que as pessoas imaginam. Daí a importância de contratar ele num montante adequado aqui, fazer essa consultoria, como você falou. Bom, a gente falou das assistências branca, marrom, e tem uma assistência inovadora que tem chamado a atenção. É o descarte sustentável, né? Mas tem muita gente que está usando isso para o descarte de sofá, aquele que quer fazer a troca na sala, na casa. E é uma opção. É isso que tem que ser observado? Essa é uma cobertura que também, da mesma forma, ela já existe há pelo menos uns 10 anos, tá? Mas as pessoas, talvez, quando foi lançado, ainda não estavam tão maduras para isso quanto estão hoje. E é realmente... Havia antigamente aquela... Muita gente passava, vamos dizer assim, para a empregada doméstica ou passava para alguma pessoa, uma geladeira que ela não queria mais ou se estava trocando. Hoje em dia, como barateou muito o custo desses eletrodomésticos, muitas vezes nem a empregada quer. Então, ou, pior ainda, você acabava vendo, infelizmente, no leito de um rio, num terreno abandonado, num terreno baldio, você via sofá, como você falou, geladeira, enfim, coisas que as pessoas acabavam descartando de uma forma incorreta. É, quando dá enchente, a gente vê muito sofá. Você vê sofá. É exatamente na época de enchente. Exatamente. Então, aqui possibilita a pessoa que tem essa consciência, a gente dá facilidade, a gente dá facilidade, conveniência para ela de fazer o descarte correto. Então, todos esses equipamentos, se eles têm condições ainda de serem utilizados, eles são recondicionados para serem doados a instituições de caridade ou pessoas que têm essa demanda, ou, se ela não tem mais condições de uso, eles são totalmente reciclados, totalmente desmontados, e aí a madeira, o tecido, o algodão, enfim, seja qual for o componente, ele é reutilizado, ele é reciclado e utilizado novamente. Então, essa agenda que é tão importante, eu sempre digo que não é importante para a natureza, é importante para a gente, para sobreviver nesse ambiente e deixar um ambiente melhor para as futuras gerações. Então, essa assistência, como você falou, Adriana, está sendo cada vez mais demandada, conhecida e utilizada pelos clientes. A partir de 1º de setembro, seguro alto pode ser vendido com outro seguro, um combo. Que benefícios, quais as vantagens disso para o consumidor? Eu começo com o Ney, e depois vamos para o André também, para falar um pouco do combo. Acho que aqui tem, foi realmente uma, um posicionamento da SUSEP bastante interessante, na preocupação com a cobertura e com o consumidor, de uma forma geral. E, como a gente falou, o seguro de automóvel, as pessoas têm mais, têm uma consciência maior. A gente tem uma penetração no seguro de automóvel de pouco mais de 30% da frota nacional, especialmente dos veículos mais novos. Quando a gente pega os veículos até cinco anos, o percentual é bem maior, já ultrapassa os 50%. Mas, quando você pega a frota nacional toda, a gente está falando de 30%. Já o seguro residencial, por mais que ele tenha crescido nos últimos anos, ele ainda está na faixa dos 14% a 15%, ou seja, metade do que é o automóvel. Então, nesse sentido, a pessoa se lembra de fazer ou renovar o seu seguro de automóvel, e é uma oportunidade que o corretor tem de lembrar ao cliente que, olha, você já está com o seu veículo segurado, segurado, mas a sua casa não está e tem uma maneira muito simples e fácil de você fazer o seu seguro residencial aqui. Então, esse combo vem a ajudar a oferta e a lembrar o cliente que ele precisa dessa proteção e que ela está disponível ali de uma forma muito mais fácil e conveniente. É, né? E também é um bom argumento de venda, né? Quer dizer, face a tudo que está acontecendo, quando, às vezes, você, principalmente o corretor, ele não tem um argumento de venda porque, vamos lá, o seguro de auto não venceu ainda ou tudo mais, então, é um bom argumento de... é um bom argumento para voltar ao ponto de contato com um cliente e oferecer algo que, de fato, ele vai perceber valor nesse momento. mas, uma coisa que eu acho interessante na nova... na norma da SUSEP, o que eu vejo, eu acho que você tem a mesma impressão, é que isso já era... esse combo já era uma coisa meio que... já era feita, né? Quer dizer, a gente já tentava sempre vender um combo de... sempre foi tentado um cross-sell, a gente chamava de cross-sell, mas é um combo de produtos junto com o seguro alto, né? Dada... veja as próprias assistências aí que o Ney conhece bem porque ele praticamente criou esses negócios todos lá na outra casa e... que acabou virando um hit para seguro de alto. Tem muita gente que contrata seguro alto mais pelas assistências do que pelo próprio seguro. A gente já... essa oferta combada, né? Vamos dizer assim, tentando uma dupla oferta. O que eu acho que é uma... é bem interessante para o que a SUSEP fez é que você pode hoje misturar numa única importância segurada, você pode ter várias coberturas, né? Que não só alto. Então, você pode ter alto, pode ter residência, você pode ter, sei lá, mobilidade, tudo numa importância segurada só. Ou seja, facilita muito a vida do cliente porque ele não tem que contratar... Ele não tem que contratar várias apólices, né? Ele contrata uma apólices, digamos, para a vida dele, para a vida dele, para a família, vamos dizer assim, que dentro dessa apólices já está todos os... todas as coberturas que ele precisa ter. E isso eu acho que é um ganho importante para as seguradoras do que diz respeito a controle, né? E uma facilidade para o usuário que acaba tendo que contratar às vezes várias apólices. você acaba tendo uma cobrança só, você acaba tendo uma gestão só, então, isso, claro, isso vem em benefício do cliente, né? Porque quando a seguradora e o corretor conseguem reduzir o seu tempo, o seu custo no seu produto, isso acaba no mercado competitivo, isso vem para o preço também. É, exatamente isso. Agora, eu tinha falado que o preço do seguro residencial é muito baixo e atualizado. Já é muito baixo. É verdade. É verdade. André, para uma startup, que vantagem que ela leva na montagem dos combos? Vai ter mais facilidade do que uma seguradora que tem mais tradição no mercado? Dá para fazer combos diferenciados? O que você enxerga de montagens diferentes aí de combos? Olha, Adriana, uma startup não tem mais facilidade do que uma Bradesco para montar combo, não. É até um pouco do contrário. O que a gente tem mais, talvez, seja flexibilidade para testar. Então, a gente pode, como já estamos fazendo, testando alguns combos para ver qual é aquele combo que o perfil se identifica. Mas, eu acho que aí, nesse caso, em termos de produto, eu sou, e o Ney me conhece, a gente se conhece há bastante tempo, já falei no começo da live aqui, gosto dele, gosto do trabalho, admiro, faz muito tempo. mas, assim, eu sou um startupeiro do setor, eu não sou um startupeiro que não é do setor. Então, eu costumo dizer que eu sou um startupeiro que conhece o setor e que não consegue vender sem qualidade de venda, de sua inscrição e tudo mais. Nesse caso, para ser muito franco e honesto, até, por óbvio, o Bradesco tem muito mais, o Bradesco é empresas grandes, tem muito mais condição de fazer uma oferta melhor em função de histórico e de dados do que uma própria startup. Agora, eu acho que o casamento é muito bem-vindo, que é o caso, é o caso próprio nosso, da Fink, da Bidu, o casamento de uma empresa grande que é o que eu vejo como mais benéfico para o setor em termos das insurtex, eu não vejo as insurtex agredindo as seguradoras tradicionais, ao contrário, eu acho que elas estão cada vez mais, esse papel, está sendo um papel, não sei se o Ney concorda, mas um papel de trabalho em conjunto, a facilidade nossa é no teste, então eu acho que a gente pode mudar produto com muita agilidade, mas a gente pode testar ele, então pôr e tirar do ar com bastante agilidade, e isso acaba sendo benéfico para o cliente. Ney, e você, eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória no seguro residencial. eu, na verdade, eu comecei na área de seguros no lado financeiro, eu comecei como diretor financeiro, depois que eu acabei indo para áreas de negócios, né, e sempre mais voltado nessa parte de seguros elementares, ou, em inglês, a gente chama de PNC, property and casualty, então, o automóvel, a garantia estendida, essa sim, eu participei junto com outras pessoas de trazer a garantia estendida para o Brasil, ainda na época da Garantec, que era uma empresa entre a Unibanco, a IG, e a Whirlpool, né, hoje, na época, Brastemp, Brasmotor, e, então, sempre ligado aí, o seguro residencial, a gente viu crescer, viu, ser, dado que, no começo, as pessoas tinham, como o próprio André falou, tinham pouco conhecimento, ou não viam a necessidade, então, o seguro residencial cresceu muito nessa, para o bem e para o mal, né, com essa questão da assistência, então, eu acho que ele facilitou, porque trouxe conveniência importante na vida das pessoas, hoje, mas, por um lado, também, ofuscou um pouco a necessidade da cobertura principal, né, então, acho que hoje a gente está vivendo um bom momento em que essa cobertura principal está sendo percebida, né, percebida, as pessoas, né, e a assistência, que é uma característica até muito do Brasil, né, quando você vai para Estados Unidos e Europa, não era uma coisa tão óbvia para eles, né, não tinha, muitas das seguradoras não tinham essa assistência sendo vendida em conjunto, hoje, você já vê essa mudança, no caso, aqui, o Brasil meio que ditou tendência, né, então, foi muito, aí, na minha carreira sempre mais ligada aí a essa parte de seguros de dano, né, grandes riscos, também tive bastante envolvido com seguros de grandes riscos durante um bom tempo, hoje, a gente tem aqui na Bradesco o Maguai Invento e com a Suisse Ri, que eu estou no conselho, então, enfim, não só o seguro residencial, mas todos esses seguros aqui de ramos elementares, a gente teve a oportunidade de aprender bastante, né, e de dar nossa contribuição aí sempre que a gente percebeu que havia alguma oportunidade de mercado, né. Bom, já deu aqui, já ultrapassamos a meia hora, André, tem alguma coisa para comentar em relação ao seguro residencial? Não, eu só queria aproveitar a oportunidade para que as pessoas conheçam mais o seguro residencial e contratem, porque, de novo, para mim, é o contrário, não faz sentido não ter. Quando o consumidor vai e vê o que ele tem de proteção versus o que ele paga, ele contrata na hora. Em inglês, no-brainer, quer dizer, não tem como não contratar. Então, é isso, é um seguro bem mais barato do que, como o Ney falou, do que é nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ele é mais barato e muito menos absorvido pelo consumidor. Quer dizer, você vê que não faz muito sentido. Então, é falta de conhecimento mesmo, é falta de conhecimento. Então, o que eu diria é que eu acho que nós, operadores do setor, a gente tem que trazer mais conhecimento para o setor, a gente tem que informar mais. a venda de seguro deixou de ser uma venda pura e simples, troca de papel, vamos dizer assim, para ser uma venda mais consultiva, como a própria Adriana falou. No nosso caso, através dos canais digitais, a pessoa consulta muito os canais digitais para fazer, para criar juízo de valor, mas eu diria que a gente tem uma missão aí de catequese, de divulgação desse produto. É isso que a gente está tentando fazer agora pelo nosso lado aqui, nas duas casas, na Finseg e na Bidu. Ney, quer comentar, fazer alguma finalização em relação ao seguro residencial? A gente acabou não falando de uma cobertura também que é importante e que acontece muito, com muita frequência, que é aquela coisa de você causar um dano no imóvel de baixo, por um tratamento seu. muita gente não tem conhecimento de que o seguro cobre isso, tem a cobertura para isso. E muitas vezes, quando eu comento isso, as pessoas, puxa vida, se eu soubesse, já tinha contratado. Muito obrigada, Ney. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, André. Obrigado, Adriana. Ney, mais uma vez, prazer em falar com você novamente. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.